Júlia! 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 Eu sou na praça, se puder deixar só o retorno pra mim, com som bom, com grave. Meu sangue, galera, só o retorno, só o retorno, só o retorno, o resto pode abaixar. Olha pra cá. Jesus entra em Jerusalém e a multidão vem. Eita glória! Ele vem montado no jumentinho Eita, você não pegou, né? Jesus era rei e vem montado no jumentinho Oh glória Oh glória Sabe por que ele não vem na carruagem de ouro? Porque não é o que eu tenho que me faz ser o que eu sou Oh glória É o que eu sou que me faz ser o que eu tenho Aleluia Tem gente que fala, não, na minha posição não posso tá aí Rapaz, o grandão da Galileia não nasceu no palácio O grandão da Galileia nasceu na manjedoura E não deixou de ser quem ele era Oh glória Oh importante, olha pra cá Jesus era rei, mulher de Deus Jesus era rei, só que era um rei que não tinha coroa A coroa tava lá em cima Agora olha pra cá Pra ele vir na terra Ele teve que abrir mão do céu E tu acha que pra você ir pro céu Não vai ter que abrir mão da terra? Oh glória Oh glória Agora se tu não pega Eu vou dar glória Ele tá dizendo Abri mão da minha coroa Mas não abri mão do que eu sou Abra mão da terra Mas não abra mão daquilo que tu és Oh glória Oh glória Jesus agora Ele agora está entrando em Jerusalém com o jumentinho Diga jumentinho E mesmo assim alguém não disse Bendito é o que vem Em nome do Senhor Glória a Deus nas alturas Ninguém bate continência pra quem não é Jesus não tava de coroa E nem com veste reais Mas alguém dizia É o rei Você não pegou né É oh glória Você não precisa de apedrechos Pra dizer quem tu é Quem sabe que tu é Já reconhece Oh glória Oh glória Não precisa abrir a boca e dizer Eu sou Alguém já sabe que você é As suas obras Aquilo que você faz Eu vou falar pra ver se tu dá glória Deus manda você fazer a obra Justamente naquilo que ele te colocou Oh glória Se é de mestre é ensinando Se é de evangelista é ganhando Se é de apóstolo é fazendo Deus vai te colocar Justamente naquilo pela qual Ele te ordenou a fazer E vai te honrar ali Jesus entra em Jerusalém Aí eu vou falar Pera aí Quando ele entrou em Jerusalém Colocaram roupa pra ele Aí a Bíblia diz Que quando eles viram Aquilo os fariseus Vou falar Tá na Bíblia Quando eles viram Todo mundo gritando Oh santa Bendita é o que vem Em nome do Senhor E colocando veste Pra Jesus passar A Bíblia diz Que eles se indignaram Nem todo mundo Está feliz Pelo que fazem por você Alguém Se fosse no dia de hoje Isso é idolatria Tá idolatrando o homem Não Uma coisa é idolatria Outra coisa é honra E reconhecer O que Deus tem na sua vida Oh glória Oh glória Abra essa boca Pra dar aquele glória Que eu já vou começar a pregar Oh glória Isso chama-se honra Eu vou falar uma coisa Pra você Eita glória A obra de Deus A gente passa Cada humilhação Que você não tem noção Mas também A gente recebe Quanta honra Oh glória Pega na mão de alguém E fala assim Tá vindo uma honra De Deus aí Fala Oh glória Não Não Pera aí Eu vou falar Olha pra cá Se tu pega aqui Só vai dar glória Se tu pegar Ah não Jesus veio num jumentinho A maneira que ele chegou Era de um servo Mas a honra Que ele recebeu Foi de um rei Eita glória Farão vou voar aqui hoje Oh glória Fala do teu irmão Chega devagar Pode chegar por baixo Mas a honra vai ser grande Não precisa nem empinar o nariz Fica tranquilo Se tá fazendo o que Deus Tá te mandando A honra vai ser extraordinária Vai ter fofoqueiro Vai Vai ter falador Vai Vai ter gente criticando Vai Mas permaneça Crendo Que foi Deus Que se colocou Aonde você está